Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que você está vendo esse vídeo, de algum modo você foi atraído até aqui, não questione isso, muito pelo contrário. Eu sempre falo aqui no Almas Intuitivas a importância da gente abrir espaços para que o inusitado aconteça, para que a sincronicidade tenha a sua permissão de acontecer na sua vida, porque normalmente quando ela acontece é para te trazer encontros significativos, o que quer dizer isso? É aquelas coincidências que não são meras coincidências. Então se você está aqui agora, aqui no Almas Intuitivas, eu prego muito isso com vocês, é que de algum modo o meu vídeo, você se atraiu por ele, você gostou de alguma coisa e vale a pena sempre pensar o que foi que me trouxe até aqui esse vídeo, para escutar a Cris Gaspar, para conhecer o Almas Intuitivas. Aliás, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, que também isso pode ser um bom sinal para a nossa relação, para o nosso aprofundamento, especialmente para o crescimento do canal. E também de pensar um pouco sobre isso, que momento que eu estou agora, por que eu estou aqui. Então a gente entra em contato com muitas questões internas, com os sentimentos mais profundos. Cada mensagem, ela vem de acordo com aquilo que a gente deve e pode receber agora, aquilo que a gente dá conta. Às vezes eu falo uma mesma frase aqui nesse vídeo para você e para tantas outras pessoas que vão ouvir, e elas vão cair de maneira diferente. Aliás, eu estava tendo uma conversa muito interessante esses dias com uma pessoa, enfim, uma interessada no meu trabalho, e aí ela estava comentando, me perguntando, na verdade, Cris, é ruim eu ficar indo a várias tarólogas ao mesmo tempo, porque eu faço a mesma pergunta para vocês e cada uma me responde de um jeito diferente. Eu estava explicando para ela que os oráculos, eles são de uma riqueza infindável, de significados e de símbolos. Então eu mesma, talvez ao tirar uma determinada carta num determinado dia, eu vou fazer uma leitura, eu vou fazer uma interpretação naquele momento, e se daqui a X tempo, X dias, eu tirar de novo a mesma carta, pode ser que sejam outros aspectos que vão ressaltar para mim, então isso quer dizer que vai ser uma nova leitura. E é isso que eu acho que é importante a gente perceber nos movimentos da vida, que a cada dia, a cada momento, nós vamos nos movimentando, nós vamos evoluindo, nós vamos nos desenvolvendo, especialmente aquelas pessoas que se buscam, os buscadores de si, e aí a gente vai observando e tendo acesso a coisas que antes, talvez a gente não percebesse ou não tinha realmente a permissão ainda de ver. Bom, chega de blá, 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 nunca esquecendo, se você está gostando do vídeo, tal, da leitura, enfim, do todo, não esquece, dá um like e compartilha com amigos. Escreve aqui o que você está achando, o que você gostou, o que foi que bateu para você, essa troca é muito, muito poderosa e muito importante, inclusive porque me estimula a fazer novos vídeos, eu refleto bastante sobre as coisas que vocês me trazem, então isso é importantíssimo. Então vamos lá, agora qual é hoje, a pegada do dia, o que veio aqui na minha intuição para eu trabalhar com vocês. Então eu vi, trouxe aqui um membro da minha equipe, o meu baralho cigano, e hoje a gente vai falar, vamos lá receber aqui o recadinho da cigana, que é uma playlist também que eu amo muito, eu amo o povo cigano, eu amo a energia dos ciganos, então toda vez que eu recebo essa intuição para fazer um vídeo para essa playlist, eu sempre fico muito contente, o coração fica quentinho, né? Então vamos lá, vou aqui embaralhar um pouquinho, já tinha embaralhado antes, sempre quando eu vou preparar o vídeo, gente, eu vou fazer o vídeo, eu faço uma preparação prévia aqui na mesa, na minha mente, na minha intuição, nos meus sentimentos, eu aquieto um monte de coisa para abrir o espaço necessário para eu receber a mensagem, para fazer uma leitura o mais rica possível para vocês, esse é o meu papel, né? Como um agente de apoio no processo de despertar e de desenvolvimento de todos vocês, né? E eu fico muito honrada, eu sou muito honrada por viver o meu propósito de vida nesse sentido. Conta aí para mim, o que você gosta dessa playlist? Você gosta do baralho cigano? Conta aí, eu quero muito que vocês interajam mais comigo, sabe? Então vamos lá, vamos ver o que a cigana vai trazer. Eu vou tirar três cartas nesse vídeo, tá? E aí a gente vê se tiver necessidade, eu tiro mais alguma, mas é uma leitura intuitiva, ou seja, é uma leitura aberta, é um recado mesmo da espiritualidade, então serve para todo mundo, é atemporal, não tem sexo, não tem idade, não tem nada, é só a gente receber e trazer para a gente. Se não ressoar, se não tiver sentido algum para você, não tem problema, isso também faz parte das leituras coletivas, não dá para a gente atender todo mundo, assim, fazer uma leitura que ela tenha pertencimento a todos nós, né? Então, assim, é para vocês escutarem, e de repente, é como eu sempre digo, é uma palavra, ou uma frase, que vai cair aí para você, e vai fazer você falar assim, nossa, eu precisava ouvir isso, tá bom? Então, vamos lá, vou pegar aqui, já veio a primeira que eu quero, vamos lá, intuição, aqui, a segunda carta, está me chamando para o lado de cá, e eu vou pegar essa última. Então, vamos ver aqui, o que o baralho cigano vai trazer, o que a cigana vai trazer, olha, primeira carta, saiu a carta do coração, carta de número 24, né? É muito linda, ela traz o que? Primeira coisa aqui, a cigana está falando, né? Sobre a alegria, vamos juntar tudo para a gente entender, opa, saiu a carta dos lírios, até agora, só cartas maravilhosas que eu amo, então saiu o coração, os lírios, e o ramalhete, gente. Bom, o que a cigana está trazendo? Olha, a primeira coisa, eu vi muito aqui, a energia de relacionamento, né? De amor, e tal, né? Relações que vão, elevar o nível, sabe como é que é? Vai trazer um novo, um novo status para a relação, então se está ficante, vai virar namoro, se está namoro, vai virar noivado, casamento, e por aí vai, tá? E quem está casado, aqui também está trazendo isso também, a relação é passando aí, né? Estou vendo aqui os lírios, né? Águas correram, né? E está levando essa relação para um novo patamar, um patamar de muita alegria, de muita paz, e muita felicidade, né? Então, assim, de qualquer maneira, ainda fechando essa leitura, pensando nos relacionamentos amorosos, eu diria para você que a cigana está avisando que quanto mais leveza, e quanto mais a gente ouvir o nosso coração, tá? Mas nós teremos motivos para celebrar, né? Que aqui é a carta do Ramalhete, olha também que carta linda, né? Eu gosto muito dela também, né? Esse tom de rosa, rosa com dourado, então aqui, né? Dentro aqui das energias, dos sete raios, né? Mestra Rovena, né? Aqui presente, aqui a gente também tem a luz dourada, do mestre Jesus, mestre Sananda também, que está abençoando as coisas, sabe? Eu gosto muito de olhar para isso, né? As coisas quando elas me trazem informação. Então, ela está trazendo, assim, a importância da gente dar mais leveza e mais atenção para as questões do coração, tá? Mas Cris, e se não for no âmbito amoroso, se for no âmbito mais profissional também? Então, aqui no seu olhar, se eu olhar para essas cartas e pensar que elas podem estar se referindo à nossa carreira, à nossa vida profissional, nosso emprego, nossa empresa, seja lá o que for, tá? Eu estou dizendo, aqui está aparecendo o seguinte, vai aparecer algo que vai, vai trazer muita alegria. Então, pode ser uma promoção, né? Pode ser uma mudança aí de cargo, mudança de empresa, pode, né? Mas é algo, gente, que está no caminho de vocês, assim, no sentido de, que eu falei hoje, tanto de significado, é algo que vai trazer uma sensação muito de paz, né? De encontro, sabe? Onde você está no lugar que você sente que você precisa estar, fazendo aquilo que você sente que precisa fazer. Então, a Carta dos Lírios está trazendo muito isso, né? Então, algo que vai chegar, que vai trazer esse calor no coração, mas que vai levar vocês, vai te levar para um patamar também, onde você se sente encontrado naquilo que você faz. Seja na equipe, na empresa, no ambiente, nessa cultura, né? Organizacional, seja na sua relação com o seu trabalho, tá? E isso que vem aí, gente, não é algo assim, como eu diria, solto, sem uma formalização, não. Carta dos Ramalhete fala de formalização. Vamos pensar em casamento, é a mesma coisa, né? Então, você é fechando o contrato e é celebrando esta vitória. Isso é muito importante, tá? É que a Cigana está trazendo, quando eu falei da leveza e da alegria, também a mesma coisa vale no âmbito profissional. Quando foi a última vez que você celebrou, nem que seja uma meta pequenininha ou um ganho pequenininho que você teve. Não estou falando de ganho financeiro só, né? Eu estou falando de algum reconhecimento, um elogio, sei lá, alguma coisa que aconteceu na sua vida profissional, né? Que você tinha que ter comemorado. Por quê? Porque estas comemorações, elas criam marcas muito positivas na nossa mente, né? E isso faz emanar uma energia muito linda de liberação, de abertura dos seus caminhos, sabe? E de atração de mais disso, o que é mais importante. Então, comemore, né? Mesmo que sejam motivos que pareçam pequenininhos, ah, não, mas nem foi uma grande promoção assim, foi só algo muito minúsculo. Não tem problema. Comemore. Comemore porque o universo vai entender que é isso que você quer mais, mais e mais. Afinal de contas, é de passinho e passinho que a gente sobe a montanha, né? Então, quero... Gostou? Então, fala aqui para mim o que você sentiu, né? Se foi no âmbito amoroso, se foi no âmbito profissional. Escreve aqui. Eu quero saber o que você pensa, o que você sentiu ao ler, ao escutar, né? Essa mensagem, tá bom? Te desejo um lindo dia, uma linda noite, uma linda tarde e até o próximo vídeo, né? E não esquece, se inscreve no canal. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí